A foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa, mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio pra dentro do Congresso Nacional pra trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. E as matérias aqui, pra não dizer que eu tô fazendo fake news, a participação daquele evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente. Aquela outra na Brasil Conference, em que uma deputada atacando o Bolsonaro passa a palavra pra Barroso e ele se coloca como sendo do lado dos poderosos, dos poderosos do bem, contra, na cabeça dele, o lado do mal que seria o presidente Bolsonaro. E com que legitimidade o Barroso assume agora a presidência do Supremo? Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, pra punir magistrados que porventura tenham feito manifestações políticas partidárias como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019 pra exatamente traçar ali um perímetro que pode ou não pode fazer o magistrado. É a resolução 305 de 2019, que exatamente o CNJ dizendo que o magistrado, estendendo ao plano virtual aquilo que os magistrados já eram vedados de fazer no plano material, vamos colocar assim. E diz lá o artigo 4º, constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 2º, emitir opinião que demonstre atuação em atividade política partidária ou manifestar sem apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ? E quando tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que o conselho de Zoneto, porque não pede desculpa a Bolsonaro, mais uma vez ataca Bolsonaro, querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas pra atacar o presidente Bolsonaro. E por fim, eu quero aqui mais uma vez falar que eu sempre tentei conversar com o ministro do Supremo pra que houvesse uma autorregulação sim, por parte deles, pra que se resolvesse internamente esses arroubos autoritários por parte de alguns ministros. E agora uma parte da imprensa inclusive começa a repercutir dessa forma, inclusive perguntando, já que alguns ministros se acham salvadores da democracia por terem atacado e trabalhado contra Bolsonaro, quem vai nos salvar dos nossos salvadores? E é por isso que chegamos a esse ponto aqui hoje de ter que formalizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma alegria. Mas os remédios que foram usados e continuam sendo usados pra supostamente defender a democracia, arrombaram a nossa democracia. São perseguições, narrativas falsas criadas o tempo inteiro, caçações de parlamentares, prisões de parlamentares, desmonetização de pessoas que vivem de redes sociais pra ter o seu ganha-pão, e censura à imprensa, tentativa de fechar um veículo de comunicação. Aonde vamos chegar?